Ibovespa sobe com reabertura em foco. Olá, investidores, bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. Dessa segunda-feira, dia 14 de junho, vamos nos encaminhando aí para o fechamento e início da segunda quinzena deste mês, o mês 6. E bom, hoje o Ibovespa subiu quase 0,6%, foi 0,59% de valorização, fechando aí novamente acima do patamar dos 130 mil pontos, pegando o fechamento exato aqui, 130 mil 207 pontos, uma valorização até que interessante, porém ela foi bem menor aí do que a pontuação mais alta no intradiário, ou seja, nas negociações dentro dessa segunda-feira, o índice chegou a bater quase 131 mil e 100 pontos. E bom, o Ibovespa passou boa parte do dia no positivo, mas arrefeceu o ritmo de ganhos a partir do meio da tarde, e talvez muito por conta das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que deve estender o auxílio emergencial por mais três meses. Isso não trouxe uma onda de vendas, evidentemente, mas trouxe aí certo, talvez ruído, por conta da situação fiscal brasileira que realmente não está em patamares confortáveis. Bom, e no cenário corporativo, o que acabou ditando o ritmo dos negócios foram as notícias do final de semana, principalmente associadas à vacina, então existe uma expectativa de antecipação no calendário de vacinação, fala-se aí até setembro, em todos os adultos de São Paulo, por exemplo, com pelo menos uma dose da vacina aplicada, e isso fortaleceu o tal do call de reabertura, ou seja, uma melhor perspectiva para as ações, para as empresas, enfim, para os negócios sensíveis a essa questão do distanciamento, do isolamento social, enfim. Falo aqui principalmente do varejo e também do setor de educação. Inclusive, por conta disso, essas foram as ações de destaque no dia de hoje, a gente teve Cogna, que subiu quase 9%, o setor de varejo com B2W configurando entre as maiores altas, shoppings também indo muito bem, ou seja, em resumo, call de reabertura. Então, esses foram os negócios que ditaram aí essa alta do Ibovespa, visto que o setor de bancos não teve grandes oscilações no dia de hoje, Petrobras até subiu, mas Vale caiu, enfim, então foram esses setores que se destacaram. E na outra ponta, as maiores quedas ficaram por conta de Gerdau, Metalúrgica Gerdau e Braskem, mas quedas aí relativamente controladas entre 1,5% e 3%. As altas que eu falei há pouco chegaram a ser aí superiores a 9%, como foi o caso de Cogna, Cogna subiu 9,5%. Então, é isso, esses foram os destaques dessa segunda-feira, dia positivo para o Ibovespa, surfando aí a perspectiva de reabertura da economia, dado que o calendário de vacinação aparentemente vai ser antecipado. Então, é isso, continuem nos acompanhando aqui sempre no fechamento de mercado, nos primeiros instantes após o encerramento das negociações, o nosso morning call diário, sempre às 10 da manhã, ao vivo no YouTube, pegando a abertura dos primeiros negócios já pela manhã. Um abraço a todos e uma excelente semana.